Andar de carrão Todo mundo sabe, não sou mato, tu é Nutella, sou mato, tu de verdade é o próprio interior Todo mundo sabe, não sou mato, tu é Nutella, sou mato, tu de verdade é o próprio interior Todo mundo sabe, não sou mato, tu é Nutella, sou mato, tu de verdade é o próprio interior Todo mundo sabe, não sou mato, tu de verdade é o próprio interior